Portanto, vamos à votação. Todo mundo preparado em regime de votação. Aqueles e aquelas que concordam com a votação do campus da morte de greve, pela continuidade da greve geral, por tempo indeterminado, levanta o caixão cartão de votação. É uma luta, é outra luta, é outra luta, é outra luta. É outra luta, é outra luta, é outra luta, é outra luta. Agora a gente vai a Curitiba, está na linha comigo aqui o professor Arildo Ferreira de Casper, ele que é de Faxinal, mas é da PP Sindicato de Apucarana. E ele estava participando agora há pouco dessa assembleia realizada pela PP Sindicato, que decidiu manter a greve dos professores na rede estadual aqui no Paraná. Professor Arildo, eu sei que você está participando de uma caminhada, tem toda aí uma movimentação, mas se você estiver ouvindo bem o nosso retorno, primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde, Berimbau, e a todos que nos acompanham aí pela rádio. Professor, da região de Apucarana, região Vale do Ivaí, tem muitos professores também aí em Curitiba. Hoje, professor? É, nós viemos, Berimbau, em dois anos aí de Apucarana, e como a gente já vinha conversando em outros momentos, nós não temos condições ainda de retornar as aulas, porque as escolas ainda não se reivindicaram, ainda não temos as contratações, a redistribuição de aulas, mas eu entendo que é uma questão agora de dias, o governo, embora o governo também tenha fechado o diálogo com a categoria, mas nós estamos buscando agora a intermediação do registro de aulas para que tenha aí uma reunião de conciliação entre governo e sindicato, e eu entendo que as negociações avançam e espero que dentro dos próximos dias a gente consiga retornar as aulas. Morarildo, vocês vão aguardar, porque, por exemplo, a classe alega que não confia na palavra do governo, mas vai aguardar ele concretizar aqueles compromissos que ele assumiu com os professores. Você pode dar uma ideia para a gente de quantos dias isso pode demorar? Na verdade, nós estamos aqui hoje em torno de 20 mil pessoas, novamente, uma das assembleias históricas da categoria, e agora, em torno de 20 mil pessoas, estamos hoje aqui na Assembleia e nas ruas, agora aqui no centro de Curitiba. E, na verdade, o que agora vai depender é do governo agilizar a questão da distribuição das aulas ou a recontratação dos funcionários. O governo fazendo isso e mantendo os outros pontos de pauta que eles vêm já também negociando, eu entendo que é possível retornar as aulas, mas não neste momento. Neste momento, a categoria entende que não dá porque o governo não tem mais crédito na categoria, nós não acreditamos nesse governo, e só vamos recuar depois que tiver concretizado na escola aquilo que foi negociado. Aquela informação do Poder Judiciário que ele acionou para retorno só dos professores do terceiro ano, isso é inviável, né, Arildo? Na verdade, o Rio, que deu essa sentença, ele não sabe como funciona uma escola. Então, primeiro, nós nem sabemos quem são os professores do terceiro ano. Segundo, a escola não tem como funcionar só para os terceiros anos, né? A escola, ou ela funciona, ou ela funciona. E é lógico que a PT, então, entrou com recurso, né, já, né, diante dessa sentença do governo, e no recurso da PT, eu disse o seguinte, quando eu pede indicar o horário das aulas que os professores serão nas escolas, as turmas organizadas nas escolas, a gente volta. Agora, quem são os professores? De qual horário eles vão dar aula? Já tem uma sentença que ela não é praticada, quer dizer, não tem como você cumprir a sentença. E é óbvio que a PT já fez esse recurso. Hoje, nós sabemos que há uma possibilidade de uma nova sentença, né, de uma reformulação dessa sentença, e nós estamos já antevendo, né, que uma nova sentença está pedindo a conciliação, ou seja, que o Poder Judiciário convocie o governo e os sindicatos para sentarem e, em exemplo, resolver esses impactos que nós estamos tendo o mais breve possível. Só uma última informação, Arildo. Aqueles professores e servidores que estavam manifestando vão continuar em Curitiba, ou cada um agora volta para os seus municípios e vão aguardar? A greve continua, não é mal, mas foi aprovada aqui hoje. A greve continua, o acampamento continua, a pressão, como dois optados, continua para os optados, né, e faça a integração junto ao governo, para que ele já logue essa categoria. Então, o que aconteceu? O governo fez a proposta e agora disse que não tem mais nada para oferecer essa categoria. Ou seja, o que é o diálogo? Então, agora, nós estamos pedindo ajuda do judiciário para votar o diálogo, estamos pedindo ajuda do resultado para também, inclusive, o governo do governo, que nós queremos continuar dialogando com esse governo, mas que ele cumpra aquilo que ele vem colocando na mesa de meditação. Arildo, queria agradecer a sua participação ao vivo, aí, direto, em Curitiba. Se você tiver mais alguma observação, mais algum recado para a região, aí, fica à disposição. Sim, eu só quero, né, esclarecer aos pais, aos alunos que estão acompanhando esse programa, que a greve continua, nós vamos recornarmos quando as escolas estiverem condições de receber os alunos e que é para evitar de ouvir, muitas vezes, a mídia comprada pelo governo. O governo, ele usa algumas redes de televisão, os jornais, até mesmo algumas emissoras de rádio para mentir para o fundo. Então, se você faz, se você é aluno, acompanha a página da APT, acompanha aquilo que a APT está divulgando, porque aí tem a informação correta, né, do retorno e não das aulas, e quando vai ser o retorno. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, tá bom, Arildo? Tá ok, tá ouvindo? Dá para sentir um pouco a manifestação aí? Estamos ouvindo aqui, então. O ânimo é muito grande, o ânimo é muito grande, e eu tenho aqui, tá legal? Continuamos firme na luta. Estamos ouvindo aqui. Muito obrigado aí pela participação, tá bom? Tá ok, obrigado, Garibaldi. Aí a participação, então, direto de Curitiba, do professor Arildo, ele que é da PP Sincar de Apucarana, é diretor de uma escola, é o Érico Veríssimo, né, se eu não me engano, ali em Faxinal, mas ele é da PP Sincar de Apucarana. Então, eles foram para acompanhar essa Assembleia Geral dos professores estaduais, e a decisão, então, é essa, que a greve vai continuar, eles alegam que não tem como voltar as aulas, porque não foi feita a distribuição das aulas, tá faltando professores, tá faltando funcionários, então, eles querem que o governo faça isso, né, organize, faça, né, tornar concreto aqueles compromissos que ele assumiu com os professores, de não mexer nos direitos históricos dos professores, e só aí há condições para o retorno das aulas. Então, segundo o professor Arildo, o som não estava muito bom aí na participação dele, mas, segundo ele, a greve, então, continua, vai continuar o acampamento de professores na Assembleia Legislativa lá em Curitiba, pressionando o deputado, agora eles estão fazendo uma caminhada até o centro cívico, então, a gente tem toda essa movimentação hoje de professores na capital do Estado. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto